Vamos nessa minha rapaziadinha, começando tá, mais um podcast, podcast 013, daquele jeitão, valeu rapaziadinha, só lembrando aí quem quiser contratar o moleque zigão, só chamar lá no Bruninho, 021-975-02-2775, 975-02-2775, valeu rapaziadinha, só acionar o Bruninho, que nós vai lá quebrar tudo, daquele jeitão, vamos começar naquele jeitex, né rapaziadinha, abertura do podcast 013, devagarzinho, vamos nessa, aquele pique, vem O piranhão da Brasília, essa é a tropa do Naíba, papai, papai, papai tá aí, não, 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 caralho, mexer com o DJ zigão, diger a tropa do Naíba, tá doidão, quer fuder geral, aí moleque, respeite esse nome, ouviu? Por essa vocês não esperavam, o piranhão da tropa do Fluminense está na área, diretamente da Brasília, é ele, ah, é ele sim, tá de volta, com o podcast 013, muita história pra contar, essa é a tropa do Fluminense, comédia, peitou? Ficou sem peito, e esse aí, é o DJ zigão da Brasília, aí zig, toca pra elas, a partir de agora, vai começar o verdadeiro tamborzinho, xeraca da capitão Prepare-se, pois a partir de agora, o bicho vai pegar Por que, por que, por que, vamos, é essa é a tropa do Fluminense, que bota pra fuder Essa é a tropa do fute, que bota pra futeu Esse é o meu irmão, esse é o meu irmão Vai na facção, e bora na guerra Essa espira, piranha, e a tropa tá forte Balança, balança, bloque, balança, balança Balança, balança, bloque, balança Balança, balança, bloque, balança Vamos nessa, tá começando aí Podcast Zero TV Se solta, bebê, vem que vem Ela não quer morador, ela quer correr, piru Onde vinha, sapatinha, sabe o que eu vou Vai roçando no meio, vai sentando no peru Vai, vai roçando no meio, vai roçando no meio Fica à vontade, bebê, tá? Podcast Zero TV Daquele jeitão do moleque Zigão, vai Vai roçando no meio, vai roçando no meio Vai roçando no meio, vai sentando no peru Vai roçando no meio, vai sentando no peru Vai, vai roçando no meio, vai sentando no peru Ela vê um frisil, ela pisca Se ela vê um arca, ela pisca Se ela vê uma pistola, ela pisca, pisca, pisca Vai roçando no peru Olha só menina aí Vem que vem Na hora do sexo Eu comprei lança pra ela Porque ela é meu petisseco Mas ela não larga a lata Tá parecendo criança Tá numa brisa Tá batendo onda E porra até na trança Se solta mulher! Se solta! Vai! Puta! Que pariu! Isso é foda! E porra até na trança Você é no lacuna Aqui na boca de Brasília, isso já virou costume Assume, assume, assume Que eu tô gastar de foder, não andou lá, se eu performe Que eu tô gastar de foder, não andou lá, se eu performe Aqui na boca de Brasília, isso já virou costume Ela gosta de foder, não, andou lá, se eu sinto O vingão dela morreu, tá fazendo o quê? Os meus amigos são uma rica Vamo Ritinha, eu sou caralho, eu tô ensinada Na novinha do santo na vara, na novinha do santo gostoso Na novinha do rica por cima, eu derborado Passando no lugar, ela durou, se eu tô Não se solda, vou atrapando o fulo, vai! Pra rebarita Brasília é o palito de cataria Vai até o Páquidu na guia Ela vai descer dos algas, seu palito é a plazira Rastando, rastecca na escala Rastando, rastecca na escala Pra um camarote todos vemos a vontade E se eu quiser tocar de lá, vai! Faga xalá, faga xalá Trampato o fulo, trampato o fulo, trampato o fulo Vamo nessa! Vamo pros cria da Brasília presente, é Brunei! Ei, ei, cê fotei, o cara que é você Ei, ei, cê fotei, o velquinho que é você Ei, ei, cê fotei, o farol que é você Ei, ei, cê fotei, o velho que é você Eu reparei na peça, e ele tava Tô vendo! Eu reparei na faça, na turma do lado Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Lá, não, 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 não Tá, tropa do fulo, olha só! Você quer beijar você Não, 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 não Não, 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 não! Não, não, não xalá Meu pai não padei, meu pai, vamo não padei, não padei. Rigo onde você tá pesadão? o tempo está ficado, não, 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 não. Se ela noticing, ovelho de h�ion tá ... Eu see duo, E o cabeça é você Eu sei o Mister, Eu sei o Mister, Ela vê um poço ou ela pista Ele gosta, chama, chama, chama Chama elas, porra, chama, chama Chama elas, porra, chama Baila da Brasília, baila, baila da Brasília Vai lhe pra Brasília, vai lhe, vai lhe pra Brasília É sim, um gosto gostoso, pra poder comer novinha São poste pra Navarri, todo domingão, vem que vem Vai ficar de quatro, vem fazendo a posição Sentando na piroga, me chamar de malva Vai ficar de quatro, vem fazendo a posição Sentando na piroga, me chamar de malva Eu quero causar, quero me cair, vou cair na crise, deixa ela molhadinha Eu quero causar, eu quero causar, eu quero causar Caramba, 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 caramba Eita que pariu, tamborzinho da Brasília, tá? Esse é o tamborzinho da Brasília Você vai a família de Campo Grande também, valeu Tamo juntão, vamos começar, continua ritmando, vem Eita má, teu caralho Vai descendo, vai rebolando Estigando, mostra a marquinha Vai, desce, cabelo no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Vai descendo, vai rebolando Vai estigando, mostra a marquinha Vai, ela não ouvindo o Tik Tok Quando meu nome tu desces Quando eu fiz a rose aqui Quando meu nome tu desces Quando eu fiz a rose aqui Vem, 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 vem aqui Vem, vem aqui Tu, 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 tu Pela feita molhadinha Pela feita molhadinha Pela feita molhadinha Vai, sua bebê fica a vontade Podcast 03 do muleque Zicão É sinta! Aqui no Brasil é assim, vai! Ela fica molhadinha Jogando a porra da xerequinha Ela quer se envolver Com os faixa preta do NB Fica molhadinha Jogando a porra da xerequinha Ela quer se envolver Com os faixa preta do NB Ela quer se envolver Com os faixa preta do NB Ela fica molhadinha, jogando a porra xereca Nemo quer se envolver, com os faixa preta da NB Nemo quer se envolver, com os faixa preta da NB Nemo tá botando no plantão pra tirar foto com o revólver Nemo tá botando no plantão pra tirar foto com o revólver Baila pra Brasília É um lugarzinho gostoso, com uma novinha É um lugarzinho gostoso, com uma novinha É um lugarzinho gostoso Não toma! Tenta que late, tenta que late Mando para a noite Ama? Mente pra você Toma! Patrocido lança só pra poder te comer Espirra lança pro alto deixa elas enlouquecer Espirra lança pro alto deixa elas enlouquecer Mente pra você 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 Tutu O pai da criança, vem! Vitória na guerra! Vitória na guerra! Vitória na guerra! Pai no fogo Seu pontozinho que ele é criado é criado Esse é o meu igual, eu tô mais que recrutado Esse é o pique da Brasília Esse é o pique da Brasília Esse é o pique da Brasília É você que gosta de um bandido Faz isso, senta no pau de bandido De quatro Faz isso, senta no pau de bandido Faz isso, senta no pau de bandido Faz isso, senta no pau de bandido Nove, 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 nove Do pente e do bundão Nove, nove, nove Vamos, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Um Joey aqui na Brasília Essa rede vai começar Um avião vem pra caco se compai de machucar Ela se dá pra não machucar Ela se dá pra não machucar Ela se dá pra não machucar Esse é o índio que nunca para Não para, não para Esse é o índio que a para É nocidão, é nocidão, é nocidão, é nocidão Desculpa, desculpa, desculpa Vai senta na piroca, vai senta na piroca A drogueira do estado que tem na xereca famosa Vou jogar na xerequinha, vou chamar na tua vida Vai senta na piroca, vai senta na piroca Iaiaiaiaiaiißa émoca, vai senta na piroca A primeira graça para as remainas A doce menina é isso aqui Então vem Só ritmo daquele jeitão que cê está ligado Vem que vem Beberia com saiança, lata com a piroca 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 Vai sentando na piroca Me chama de malvadão Vai sentando na piroca Me chama de malvadão Vai sentando na piroca Me chama de malvadão Vai sentando na piroca 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 Ela quer cercar porque a porquê não é uma seta foda Puta que pariu, olha aí Porquê não é uma seta foda Ela quer cercar porque O moleque arredento, o martins tava junto Ela foi feijão Porquê não é uma seta foda Nós queremos faixa preta Toma sobre seu hipope Piranhato vai ter que deixar forte Tá botando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa, você tá na Glock 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 Glock meia, toca minha pacete Glock meia, toca minha pacete Glock meia, toca minha pacete Tuma, toma 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 druk Vou deixar sua a biceta Tuma, toma 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 escolha Se não deixa eu sorrar, poceta Vamo nessa bebê, vem que vem Cheg-chum, venga, você tá armada Eu vou bater com meu tiro lá perto Cheg-chum, venga, você tá armada Eu vou bater com meu tiro lá Cheg-chum, venga, você tá armada Eu vou bater com meu tiro lá perto Vamo nessa, aquele piquezinho Você tá armada Sopra novinho do Tik Tok No podcast 03 aí, agora vai O swing nunca O swing nunca É assim, bebê O swing nunca Quebra tudo agora, vai O swing nunca para O swing nunca para Não para, não para O swing nunca para Como é que é, bebê? Puta que pariu O swing a de quinze do peitinho e do bundão O swing a de quinze do peitinho e do bundão Vai, 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 vai Começou, bebê, começou, bebê O seu momento agora Só porra dentro pras meninas, vai Vai, 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 vai Vai, me faz de cavalo Vai, 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 vai Vai, me faz de cavalo Vai, 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 vai Vai, me faz de cavalo Vai, 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 vai Vai, me faz de cavalo Vai, 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 vai Vai, me faz de cavalo Vai sacava a lona Hoje eu vou poder com você, poder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Hoje eu vou poder com você, poder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer E desde igual ele não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Patrocina o lança só pra poder te comer Patrocina o lança só pra poder te comer Hoje ela vai surter com o bandido Vamo nessa, vamo nessa Só tamborzinho pras menina, agora ela foi feijão Vamo nessa, vem que vem Quebra tudo no ritmo, gostosinho Tamborzinho 130 dos crias, vai Vai, fica de 4 pra mim, mulher Vai, fica de 4 pra mim, mulher Toca da minha buceta Toca da minha buceta Toca da minha buceta Tem um moleque em faixa preta Vai chocando na buceta Toca da minha buceta Tem um moleque em faixa preta Vai chocando na buceta Vou socatar Vou socar sua bucetinha Segurando meu atal Vou socar sua bucetinha Segurando meu atal Me bota, me bota Ticket 4 pra mim moleque Ticket 4 pra mim moleque Ticket 4 pra mim moleque Naquele pick gostosim Ticket 4 pra mim moleque Ticket 4 pra mim moleque Naquele pick gostosim Ticket 4 pra mim moleque Vou socatar Ticket 4 pra mim moleque Ticket 4 pra mim moleque Ticket 4 pra mim moleque No dia o Zidão vai acabar contigo Hoje eu faço assim vai acabar fodido Toma vagabunda pirocada de bandido Toma vagabunda, piroca, dá de bandido Toma vagabunda, piroca, dá de bandido Toma vagabunda, piroca Sopa no ouvido do TikTok Toma vagabunda, piroca, dá de bandido Eu sou pinxaladão e ela gosta disso Eu sou pinxaladão e ela gosta disso Ai, ai, mal é bom Ai, ai, mal é bom Ai, ai, mal é bom Já mudou o sul, o mal é bom Então chama sua amigaos pode vir sakonter Não vai, antes senta na pica Vai subindo o voo de vissmos soignar Derraça seca for na machatar Wala quica finally unlock di st OoO Eu vou na pizza Eu vou na pizza Manda um alojinho ai meu parceiro Bertolosi, tamo junto Minha família ai de Niterói, São Gonçalo Transcomunidade ai, valeu Todos os DJ também, tamo juntão, valeu Todos os meus fãs ai, valeu rapazetinha Sempre me abraça ai, vim todo o que é Vamos continuar assim, é Bram e menina, vai O pai da facção Vitória na guerra Os cara fica futo com tudo que o bote lança Os cara fica futo com tudo que o bote lança Vitimina Vem que vem Rebolando pro caralho Tão bozinho curtinho Rebolando pro caralho Rebolando pro caralho Carrebolando meu cara Caspirã e talada prazer Passa a jogada xéria Caspirã e talada prazer Passa a jogada xéria Joutmar e na festa Miguel e na festa Joutmar e na festa A tua agulhada Joutmar e na festa Que dejeitão né minha amiga Joutmar e na festa Não vem pra prazer todo domingão Esse mesmo esquema vai Gosta de correr sem risco com os poucos E golvidade pro meu chup Pra ela é se envolver com o envolvido Disso, ela sabe bem Gêmea lhe chamando o vôo dos amigos Disso, ela chica Chico, a cara na posição do velho Vôo dos amigos Vai, faz isso Sentar no pau de bandido Vai, faz isso Vai, faz isso Não fica à vontade bebê Não vê esse clima Faz isso Vai, faz isso Vai, faz isso Faz isso Faz a boca velutrada na minha peça Louca demais Livre pra voar Tô, vem mulher Prouum Link O jogador MD Ela quer trans. Sem você Eu não sou ninguém De ATT procurar, não tem No macete tu vai além Você tá na pica Tem você eu não sou ninguém, já tem tempo e cura não tem No macete tu vai além, cê tá na pica meu bem Tem você eu não sou ninguém, já tem tempo e cura não tem No macete tu vai além, cê tá na pica meu bem Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa E se eu te servir das perelecas pra navinha vindo clima O cintão que tá tocando vem navinha então me inclina Yasmin pereleca de imã, quando ela desce ela não sai de cima Vai Fernando pereleca de imã, quando ela senta ela não sai de cima Yasmin pereleca de imã, quando ela desce ela não sai de cima Ô boneça aquele piquezinho, piquezinho dos crios na Brasília vai Eu tô doidinho pra ver o seu piscino feito Doido pra conhecer a sua habilidade NLJK Tropinho dos cria, PCzão e Alô O boneça e o parceiro do RP Os cria que gosta dessa é JK E aí, e aí, qual vai ser? Namorado vai ter que fuder Ele piquezinho, tudo que gosta né putão Que vai te comer? E aí, qual vai ser? Eu pego a realidade Fuder Tropa do Fluminense Que vai te comer Você tem duas opção Os criou, os irmão Só brota aqui na Brasília Passar lá no meu pedão Toma da Samara Toma da Samara Toma da Samara E aí, qual vai ser? Temorado vai ter que fuder Rapado do Fluminense Que vai te comer E aí, qual vai ser? Temorado vai ter que fuder Acabado tu me desce, que vai te curar É que eu te chame de piranha, tão piranha, tão piranha, tão piranha É que eu te chame de piranha, tão piranha, tão piranha, tão piranha E aí, calma aí filha, demorada quem tu vem Fudeu possível, velho, fudeu possível Fudeu possível, fudeu possível Fudeu possível, vindo tem que ter disposição Vem que a tropa da Brasília tá pegando com pressão Fluminense machuca, ela cheia de ódio de alemão A rica machuca, ela cheia de ódio de alemão O branque machuca, ela cheia de ódio de alemão O farol machuca, ela cheia de ódio de alemão O risco machuca, ela cheia de ódio de alemão Então vejo dano até também, vejo dano até também Vê se dano na perda de cria Então vejo dano até também, vejo dano até também Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerê Quem chega me machucou Foi bate, bate na xerê 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 A menina escorrega Ela acerta por cima gostoso Nossa é coisa Toma! Vai! Tê, Tê, trepa, cê, trepa, cê, trepa Chegou seu momento, bebê Aponta a bunda pro telefone Isso, e grava, vai Quebra tudo até o chão, vai Tô soltando o beat, fudeu Tê, Tê, trepa, cê, trepa, cê, trepa Só tamborzinho, Xereca, véi Eu decidi fernandé, treio roxo a minha calcinha Que de ziba machucar ela cheia de ódio te aliviar Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido O Naíba te pegou Ele é bandido, bandido Jota G que te pegou Ele é bandido, bandido Não joga, é show, tá pra tua paz, o Naíba Qual foi, qual foi, qual foi pro bandido? O costela te pegou A vata que te pegou Piques indo o baile da Brasília Bandido, eu tô mais gostou Ele é bandido, ele é bandido Vente de Janeiro, MB, tamo juntão Fora minha tropa aí, ó Exo aí, enviado Aqui na Brasília, essa bandido me pegou Na capa do cima e nessa essa bandido me pegou Me avisa que não teve acesso Ninguém não esquece o sexo Nas praticantes não fora Hoje é dia de sair Base já tá no esquema Álcool não é assim, velho Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a existência No Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a existência No Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a existência No Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a existência No Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a existência Vamo nessa aquele piquezinho rapaziadinha É o Jari do Queiroviar, tamo junto Vamo nessa Essa daqui é fora, vai parar tudo no bar da Brasília Todo domingão, valeu rapaziadinha Espana pra geral faz fofoca Que rola aquele fuzuê gostoso aqui no bar da Brasília Vamo nessa aí flup Toda segunda-feira eu tô acordando meio-dia Toda segunda-feira eu tô acordando meio-dia Isso é culpa da Brasília, culpa da Brasília Isso é culpa da Brasília, culpa da Brasília Tô vacilando direto, vivendo na porta Tô gastando meu dot todo naquela Isso é culpa da Brasília, culpa da Brasília Pode voltar pra gente marra, tchati, tchati, tchati Pode voltar pra gente marra, tchati, 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 tchati vem o do céu, ela piscou, vem o objeto ela piscou, vai vem o mosta, ela piscou, vida ficha, возida mistos, Ethan Vámonos nessa´ ai Dodô, MCW vc lá roque tamo junto os balanás da Iranwishy então o around star e é chá e é chá Nice då black a vegetar and kenn no movimento, pra começar o sals, o sangue da minha voz, tamo junto minha família, chegando ao final aí pro podcast 013, o moleque zigão tá, espero que todos vocês tenham gostado, quem esperou aí, mal tempão, valeu rapaziadinha, faça aí do jeito certo, isso daqui é foda, valeu, música nova, que vai sair aí, valeu, rapaziada, ameci roger, parceiro rodrigo do cn, aquele piquezinho, valeu rapaziadinha, tamo juntão. Agora pode começar. Vou tacar fogo nesse balão, e vou descer pro bailão, com a peita do Mengão, que é mídia. Para, chucada no condição, eu não tô sozinho não, eu tô com o Manuzinho na Brasília, e tu sabe bem como é o ritmo, sequência da barra com nós que lançou, chama as amiguinha que vai tacar, joga me provoca, que eu te salvo forte, Imagina que cê é vídeo, 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 imagina que cê é vídeo Imagina que isso é vídeozinho, pratiquitó Tá acabando nesse balão, vou dancer pro bailão Pra peitar tudo que vem, eu não fico